Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente cedo Vi a minha força amarrava no seu passo, vi que sem você não há caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim com o meu sonhinho de ligar Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de lidar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez funir minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Não tem revolta, só quero que você se encontre Saudade até que não, melhor que caminhar vazio A esperança é um dor que eu tenho em mim Eu tenho sim, não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Tenho sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz